Então essa paralisia, essa indiferença, reflete uma paralisia do governo. Que é uma paralisia do governo, deputado Leonardo, que está refletindo a paralisação das obras. Porque não é só a questão dos serviços públicos que os servidores estão sendo penalizados, a sociedade do Rio Grande do Norte está sendo penalizada. Eu vou ler aqui algumas obras paralisadas do governo do Estado. O preço que a sociedade está pagando, a consequência que está tendo sobre o governo. Ainda no dia 11 de março, deputado Raimundo Fernandes, foi publicado no Diário Oficial a suspensão da execução de obras de implantação de serviços de abastecimento de água em sete comunidades, nos municípios de Cruzeta, Serra Negra do Norte, Santa Maria e Santana do Mato. No mesmo dia 11, foi publicado a suspensão de obras de abastecimento de água em três comunidades de Caicó. No mesmo dia 11, foi publicado a suspensão de obras de abastecimento de água em comunidades de Currais Novos e São Fernando. E no dia 11 também foi suspenso, Sr. Presidente, 12 comunidades, obras de abastecimento de água em 12 comunidades. Só no dia 11, 26 comunidades rurais do Rio Grande do Norte tiveram suas obras de abastecimento de água. Serviu de primeira necessidade, foram suspensos e paralisados pelo governo. Eu digo e repito, a situação no interior, e os senhores que têm mais base no interior do que eu, só não está pior porque está chovendo. que as obras de infraestrutura de abastecimento de água em várias comunidades do interior foram paralisadas e não foram retomadas pelo governo. Recursos do Banco Mundial, recursos do governo federal, recursos de convênio, obras paralisadas. Mas se não, mas não é só nessa área que tem obra paralisada de abastecimento de água. No dia 11, também, Sr. Presidente, foram suspenso o serviço de implantação do saneamento, do esgotamento sanitário da Praia de Tibau do Sul, na Pipa. A maior referência de turismo do Rio Grande do Norte e talvez do Brasil. Tiveram suas obras de esgotamento sanitário suspensas pelo atual governo. E até agora, nós não temos nenhuma notícia da situação. No outro dia, no dia 12 de março, o governo suspendeu a execução de obra de fornecimento de esgotamento sanitário nas bacias MJO da Zona Sul de Natal, do loteamento de São Vale, Parque das Colinas. Recursos conquistados através do Prodetu para fazer o esgotamento sanitário, saneamento da última reserva de água boa de Natal, água subterrânea. O governo suspendeu essas obras com financiamento de 20 milhões. Qual a razão da suspensão? Mas aí, Sr. Presidente, nós tivemos suspensão de aquisição de micromedidores para a área do abastecimento de água. Tivemos suspensão de fornecimento de tubos e conexões para o sistema adotou a grécia, trairia e proteger. Tivemos suspensão de esgotamento sanitário para obras de outras bacias de saneamento básico e Natal. Agora, recentemente, tivemos suspensão da obra do prolongamento da Prudente, da Omaha Grade, suspensa aquela obra que se fala que é um dos acessos para a questão da Copa, a obra foi parada, foi suspensa. E tivemos suspensão das obras de rodovias estaduais no polo Costa da Dunas, do Prodentor Nacional. Tivemos suspensão das obras do Hospital Giseiro Trigueiro. Tivemos as obras paralisadas da estrada São Tomé, Tenente Ananias, Tenente Laurentino, que pega a região da Serra. Tivemos as estradas paralisadas, as obras paralisadas dos convênios com as prefeituras, por exemplo, que eu visitei, o Hospital de Areia Branca, está lá parado, porque o governo suspendeu o convênio. O Hospital de Toros está parado, porque o governo suspendeu o convênio. Aceite uma série de outras obras que as prefeituras começaram, através do convênio com o governo do Estado, estão paralisadas. Olha o prejuízo para as empresas, mas olha o prejuízo para a sociedade. Tem uma obra paralisada de um hospital, como é o Hospital de Areia Branca, como é o Hospital de Toros. Temos uma obra inacabada, paralisada, a Central da Agricultura Familiar, na Morra Gouveia, com a Jaguarari. Por que está parada? Por que não foi reaberta? Por que não funciona? A obra paralisada do Complexo Cultural na Zona Norte, parada. A obra do Centro de Lazer em Apodi, na Barragem Santa Cruz. Apodê de Moraes, que eu já falei aqui, que é a continuidade. Um centro de lazer na Barragem Santa Cruz. Ou seja, nós estamos vivendo a paralisação do Estado. A paralisação do Estado não é de responsabilidade dos servidores que estão lutando pelos planos. A paralisação do Estado é de responsabilidade do governo que aí está e há seis meses não mostrou o que veio, não mostrou o seu projeto, o seu plano, a sua proposta, a sua política de governo. Não mostrou, senhor presidente e senhores deputados, aquilo que o Rio Grande do Norte, aquela razão pela qual o Rio Grande do Norte já elegeu, que era convencer uma população que seria melhor que o governo passado. convenceu a população que seria melhor que o governo passado. Nesses seis meses, eu não tenho dúvida, está sendo muito pior. E eu quero dizer aqui, publicamente, eu torço para que ela se recupere. Eu torço para que essa rosa não muste. Sabe por quê? Porque quem paga a população, senhor presidente, não somos nós da política, não somos nós dos nossos mandatos, não é a situação nem a oposição. Quem paga essa situação é a população, a sociedade, que não tem escola, que não tem saúde. E amanhã eu vou falar de um tema aqui, dos temas que eu vou falar, é a segurança, senhor presidente. Não é só Mossoró, deputado Leonardo, que o senhor já fez três discursos aqui. Deputado Mineiro, me conceda uma parte. Darei. Três discursos sobre a segurança. Não é só Mossoró que tem matança. Vou mostrar os dados de Natal amanhã aqui. Vou falar sobre essa situação amanhã aqui. Então, senhor presidente, nós temos que cobrar, a sociedade tem que cobrar uma resposta do governo. É um abandono, é uma indiferença, é um tô nem aí. O slogan do governo é tô nem aí. Devemos mudar para fazer acontecer, para pôr assim, tô nem aí. Obras pararam, tô nem aí. Não dá, senhor presidente. Nós temos que ter uma cobrança. E aqui eu exerço o meu papel de cobrar, com dados, com números, sem invencionices. Os dados estão aqui, para quem quiser vê-los. Os dados estão do Diário Oficial. Não trago aqui nenhuma fofoca, nenhum disso me disse. Amanhã, não vou desmentir o que eu disse aqui hoje, não, porque eles estão aqui. Amanhã, não vou dizer, não, não foi bem assim, não. Foi assim mesmo. E vai ser mais, porque cada vez mais vai me chegando mais informações. Não tem nada assim. Eu tô falando aqui porque eu ouvi dizer, alguém falou, ah, não era bem assim, não. Tudo é assim e muito mais. É assim e muito mais. Mas depois não, deputado Fábio Dantas. Depois, deputado Tomba. Deputado Mineiro, como sempre, muita coerência no seu pronunciamento, e principalmente trazendo o tema que é fundamental para melhorar, para melhorar não, para fazer funcionar esse Rio Grande do Norte. Há pouco tempo, antes de entrar na sessão, eu estava conversando com os representantes do CIMPOL, Vilma e Dejaí, aqui, na entrada aqui do plenário. E, deputado Mineiro, o que me causa espanto é o impacto financeiro que é necessário para resolver o problema da greve da Polícia Civil. São R$ 692 mil de impacto por mês, deputado Mineiro. Somente R$ 692 mil. Pelo qual o sindicato se dispõe, inclusive, a dividir esse benefício em duas parcelas. Aí eu faço a pergunta a você. Um Estado que tem uma arrecadação de CMS, senhor presidente, de R$ 200 milhões no início do ano e agora passa de R$ 300 milhões, já demonstrou que há capacidade de absorver a greve da Polícia Civil. Não é somente a categoria da Polícia Civil que precisa de implantar os planos de carreira e salários. Mas nós precisamos, imediatamente, começar a solucionar os problemas. A educação até hoje não começou as aulas, como V. Exª aqui, prudentemente soube exemplificar de maneira bastante satisfatória para os telespectadores da TV Assembleia. Deputado Mineiro, eu me associo à V. Exª diariamente aqui. Peço que o diálogo, como V. Exª falou, antes de nós entrarmos aqui na senação do plenário, que o diálogo tem que retornar, a Fundação Zé Augusto está em greve, os outros, a EMAT está em greve, os órgãos que funcionam nesse Estado do Rio Grande do Norte estão parados. E é importante, nós ontem tivemos um debate bastante exaustivo aqui nesta casa, em que todos os deputados expuseram os seus posicionamentos, especialmente a oposição ao governo, mas não é a oposição ao Estado do Rio Grande do Norte. Nós fomos eleitos, pelo menos eu, V. Exª, o deputado Toma, que aqui se encontra, fomos colocados para fazer parte da bancada da oposição no Rio Grande do Norte, mas nós não fazemos oposição ao Estado do Rio Grande do Norte. Nós queremos ver e acontecer, como V. Exª falou, do slogan. Mas eu me associo à V. Exª, que eu acho que o Rio Grande do Norte não está somente parado, o Rio Grande do Norte está, o atual gestão está acabando com o que há de melhor no homem, do que há de melhor nas pessoas que vão poder mudar a sua qualidade de vida. é a pessoa possuir sonhos, e possuir sonhos, senhores deputados, é talvez a maior expressão que um cidadão pode ter, porque quando nós perdemos a esperança no governo que aí está, nós vamos prejudicar gerações que vêm seguidamente após a nossa legislatura aqui. Muito obrigado e desculpe pela expansão novamente desse tema. Eu que agradeço, deputado Fábio, e penso que as suas palavras só vêm corroborar com o que nós estamos aqui a falar já faz um tempo. Nós estamos exercendo o nosso papel de oposição, mas nós queremos que as coisas deem certo. Eu tenho dito isso desde o início, porque quem sofre, eu quero repetir aqui, não somos nós diretamente, é a população, nos corredores da saúde, com a falta das aulas, com a falta de segurança, com as centrais de cidadão paradas, todas paradas, com os postos do Cine parados, todos parados, com as obras paradas, todas paradas. Me digam uma obra do governo do Estado que está em andamento. Me digam. Uma obra, uma obra do governo do Estado. Forró, o pessoal está dizendo que forró, tem muito forró por aí.